Criar formas dentro do GIMP não é uma tarefa tão fácil. O primeiro contato que a gente tem com alguns tipos de forma, geralmente são as ferramentas de seleção, a retangular, que você consegue criar retângulos, a ferramenta de seleção elíptica, que você consegue criar elipses, mas a gente também consegue criar formas usando os pincéis. Vem aqui nos pincéis a gente pode criar círculos e a gente também pode criar estrelas. Essas são as coisas que vêm pré-definidas para a gente fazer no GIMP. No entanto, se você vir aqui no menu de pincéis, clicar nesse ícone que se encontra no canto inferior direito, você vai abrir a caixa de diálogo dos pincéis. Aqui você consegue ver todos os pincéis que tem salvo na sua máquina. Você consegue editar os pincéis, criar um novo pincel, duplicar um pincel, excluir, resetar, reiniciar as configurações ou atualizar o seu menu de pincéis. Você também consegue abrir um novo pincel a partir da imagem. O que a gente vai fazer hoje é usar os pincéis para criar formas. Eu já tenho um vídeo ensinando fazer isso, só que o vídeo é um pouco antigo e não está com a qualidade lá das melhores. Então a gente vai vir aqui em criar um novo pincel. A gente vai ter esse menu aqui. E aqui a gente tem três formas, base, círculo, quadrado e o diamante. O círculo, deixa eu aumentar aqui, ele vai me permitir criar algumas formas. Vamos aumentar a dureza, no básico ele é um círculo, mas se eu vir aqui em pontas e for aumentando, não vai acontecer nada. Ué, por quê? Porque o aspect ratio dele está em 1. Se eu der uma aumentada aqui, aspect ratio, ele vai mudando. O aspect ratio, ele muda a finura das pontas. Você está percebendo que aqui a ponta está ficando bem fina e o resto da forma acompanha ela. E aí quando você mudar as pontas, você consegue perceber melhor o que acontece. Pincel aqui dá para você criar aquele selo de lojas. Você pode mudar o espaçamento dessas coisas, que é basicamente a distância. Aqui a primeira pincelada vai ficar da outra. Quanto maior, mais distante. O objeto vai ficar do outro. Nós temos outras formas aqui. Vamos agora para o quadrado. No quadrado eu consigo criar o resto das formas geométricas, basicamente. Deixa eu deixar o aspect ratio aqui em 1 e o tamanho aqui, deixa eu reduzir. Se eu mudo as pontas, vão ser criadas de pseudo triângulo. Na verdade nenhum triângulo. O próprio quadrado. Novamente o quadrado, porque o quadrado tem 4 pontas. E um pentágono, um hexágono, um heptágono, um octágono, um non-decagono, um dectágono e assim por diante até uma forma geométrica com 20 lados. Você não lembra como é que é o 20. Aqui a gente consegue criar, além de formas geométricas, alguns tipos de cruz. Se você puxar aqui o aspect ratio, é isso que acontece. Ele diminui aqui as pontas do quadrado, a largura de cada ponta de quadrado que tem. E aí ele vai ficando assim. Dá até para você criar, se você colocar aqui muitos pontos, deixar o aspect ratio bem generoso e aumentar o raio, dá até para você criar aquele efeito de impacto. Se você diminuir aqui a dureza. Você pode ir brincando aqui com as formas de um jeito bem legal. Você cria o efeito de impacto. E você vai mudando aqui cada coisa. Estou basicamente ensinando o que cada coisa faz e você, aí quando estiver exercitando isso, vai trabalhando. Além dessas, a gente tem o diamante. Ele vai criar outras formas complexas, como por exemplo, estrelas e o triângulo. O triângulo que você cria por aqui. Para fazer o triângulo, basta eu colocar aqui três pontas. Diminuir o aspect ratio até 1.9. O triângulo não é muito preciso, tá? A gente vai vir aqui para 1.9 e a gente consegue criar. Percebe que, como eu deixei o espaçamento um pouco longe um do outro. Eu consigo criar elementos de fundo que são bem interessantes para a gente usar para complementar aquele espaço ali que está em branco. Ou algumas outras coisas que a gente precisa. Por exemplo, eu quero colocar... Eu coloco... Eu quero colocar aqui só alguns elementos. Deixa eu diminuir aqui esse espaçamento. Vou colocar só uns triângulos aqui, fazendo isso. Para não deixar a minha imagem vazia, criei simples e rápido. Aí, se eu mudar aqui as pontas disso aqui, eu consigo criar a estrela. Também consigo mudar aqui o aspect ratio para deixar ela mais pontuda. Se eu aumento aqui, eu consigo criar outras estrelas. Esses formas aqui, geralmente, são chamadas de estrelas dentro dos softwares, tá? Aqui, como eu expliquei no quadrado, a gente consegue criar as cruzes. As cruzes. E aqui, a gente consegue criar uma cruz ou x. Só mudar o ângulo aqui. Eu consigo rotacionar também. E aí, você muda o ângulo dela aqui. E vai criando elementos para a sua imagem. Pode aqui dar um nome. Vou dar aqui o nome de x. E aí, quando você vem aqui no pincel agora, você vai ter um pincel chamado x. Olha que legal. E aí, ó. Você consegue fazer o seguinte. Vou dar um... Clicar aqui. Ctrl Shift. Arrasta. E eu consigo criar o x. Um do lado do outro, bem certinho. E tal. E aí, eu posso... Deixa eu colocar um amarelo aqui. E você pode ir fazendo brincadeiras com essa arte. Eu sou sempre ruim para achar um amarelo. Aqui nas cores, se você quiser, é mais fácil. É, eu não consigo encontrar um amarelo que se encaixe muito bem. Deixa eu fazer aqui. E aí, você faz, ó. Tipo aqui. Tá? E... Olha aí. Vai criando arte assim, bem interessante e tal. E vai criando elementos que vão ser agregados aí na sua imagem. Tinha como criar esses elementos de uma forma mais autônoma. Mas eu testei e não deu muito certo. Não sei o que aconteceu. Não sei se é o Gimp do Windows. Não sei o que aconteceu. Mas ela não está funcionando mais muito bem. Então, eu não vou ensinar. Vou deixar para outro momento. Quando eu entender melhor o que aconteceu. No mais, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial. É... Basicamente, ensinando como editar pincéis. E criar formas dentro do Gimp. O Gimp, ele não é a melhor ferramenta para você criar formas. Nem trabalhar com vetores. Isso aqui é uma gambiarra, mas que funciona. Até que bem. Porque você consegue salvar os pincéis. E depois ir trabalhando com eles. Beleza? Lembrando que aqui você também não pode criar só formas. Também consegue criar pontos de luz. Se você é de miniatura, essas coisas aqui. Vai virar um ponto de luz. E é isso. No mais, até o próximo vídeo. E faz as coisas aí do YouTube. Curte, comenta, deixa o like. E é isso. Valeu, falou e até a próxima.